Moisés queria abrir um cassino. Quer dizer, são coisas que, pelo nome, revela isso. No capítulo 14, versículo 18. Moisés queria abrir um cassino. O sonho dele era abrir um cassino e ele não conseguiu. Mas não era levar o povo pra Terra Prometida? E é um deserto, né? É igual o Las Vegas. Ali ia ter um cassino da época de Moisés. Caramba, eu não sabia disso. A gente vai atualizando, né? Trazendo novas informações ao minuto. Qual mais coisa que vocês nessa busca pela verdade, nessa busca pela atualização da... Então, por exemplo, atualizando, os 10 mandamentos fala do adultério, né? É errado. A gente tirou isso. Não tem como também seguir. Pode adultério. Agora a gente atualizou que pode. Atualizou que pode. Se não pode, é a mulher do apóstolo. Isso aí já é errado. A gente colocou adultério se for a mulher do apóstolo. O resto pode. Porque também nos dias de hoje, tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. Às vezes o homem escorrega, que cai no chão, trai. A mulher. Acontece. É. Até porque é uma coisa que nós teólogos estudamos, o homem ele não tem imunidade contra a mulher gostosa. Não tem imunidade. Galera, é verdade. Você já percebeu? Se chegar uma mulher gostosa aqui você pode estar de costas, você vai olhar. É, parece que você tem olho aqui atrás, cara. Parece que uma coisa puxa. É, meio bluetooth. É, você olha. E muitas vezes, né, as mulheres... E a mulher não entende. As namoradas, as esposas, acham que você tá olhando com maldade. Não. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.